A CIDADE NO BRASIL Não conteve o entusiasmo em se transformar em Eduardo Mãos de Tesoura, o seu personagem preferido do realizador de eleição, Tim Burton. Foram cerca de duas horas nas mãos de Sérgio Alxeredo, Suzy Peterson e Rui Canento para se transformar no cinematográfico Eduardo Mãos de Tesoura. O resultado foi perfeito. Indiana Jones foi outra personagem que Markle encarnou para ilustrar a entrevista dada à Revista Única. Desta vez, a mudança de pele foi mais rápida. Barba prestiça, alguns pozinhos, uma roupa de explorador, mas foi o chicote que fez saltar o aventureiro destemido que há em Markle. O que é que gostaste mais? Como é que foi a experiência? A experiência foi muito boa, adorei. E pensei que ia estar horas e horas na maquilhagem, que fosse custar mais. Mas, por um pouco, o Sérgio Alxeredo, que é maquilha também de contemporâneos, também já estou a ouvir, claro, há o sentido do humor dele e há o que ele gosta de fazer as pessoas sofrer. E, por isso, foi bom, porque acho que o resultado foi muito engraçado. Eu acho que sim. Além de que a voz de São Luísa é incrível. E as comichões? E as comichões? As comichões atramadas. Esta barba dá muito estilo, mas provoca muito suprimento. Porque faz comichões. O Eduardo Mãos de Tesoura proporcionou um outro tipo de comichões, porque eu tinha uma maquilhagem tão espessa e tão passível de ser desmanchada e, ao mesmo tempo, o cabelo caía e tocava-me na cara e fazia comichões e eu não podia ir lá para cá. Foi uma coisa que precisou de uma concentração tremenda para eu aguentar. Artista sobe. Sobe, sobe. Ninguém me disse, quando eu fui para artista, que tinha que passar por isto. Até porque uma das coisas que eu tenho que sim, mas é, 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 é. Prova-se assim que Marco não é só um artista da rádio. Eu temia sair de casa para o trabalho e deixar os meus filhos com água. As queixas de violência doméstica apresentadas por homens não param de aumentar. Conheça os números que o Expresso vai divulgar no próximo sábado na edição impressa e em vídeo no site do Jornal.